Nosso tema de hoje, os 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas. Os 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas. Nós vamos aprender o que é uma pessoa bem-sucedida, o que não é uma pessoa bem-sucedida. Claro, os hábitos da pessoa bem-sucedida e dicas para você se tornar uma pessoa bem-sucedida em tudo o que você fizer na sua vida, em todas as áreas. Anota aí a citação do Tamer. Eu vou começar com uma dica do Tamer, como sempre faço. Abre aspas, autoconhecimento é o pré-requisito para uma vida feliz e bem-sucedida. Bom, vamos lá, queridão e queridona. Eu não estou aqui me arvorando de trazer uma verdade, ok? Como sempre, eu vou dizer a você o seguinte, eu estou defendendo um modelo, eu estou trazendo para você um modelo, que é um modelo que eu aplico, nada que eu trago aos meus alunos, nada que eu trago para a minha audiência, eu não experimentei, eu não vivi, ok? Eu não vou pegando coisa e trazendo frases de efeito. Eu trago para cá as coisas que eu vivi, as coisas que eu experienciei, que eu aplico na minha vida e que eu acredito, que podem não fazer sentido nenhum para você. Então, você fique muito à vontade. De novo, não é uma verdade, é um modelo que eu defendo e que acredito com base em crenças que eu defendo, ok? E, de novo, são conceitos que eu ensino aos meus alunos, ensino aos meus filhos e estou compartilhando com você aqui. Dito isto, vamos redefinir, então, o conceito de pessoa bem-sucedida, porque você vai ouvir por aí uma série de pessoas com outros conceitos do que seja isto e do que não seja isto. Então, atenção, eu, Tamer, não conheço ninguém, absolutamente ninguém, uma pessoa sequer fora do ambiente do autoconhecimento, atenção, eu, Tamer, não conheço ninguém, eu tenho 36 anos de jornada de autoconhecimento, queridão, queridão, eu não conheço ninguém fora desse ambiente que não defina sucesso e felicidade, ambos, ou um ou outro, ou sucesso ou felicidade, ou ambos, a quantidade de dinheiro que a pessoa possui. Então, de novo, fora o ambiente de autoconhecimento, todas as pessoas que eu conheço definem sucesso e felicidade, relacionam, associam sucesso e felicidade à quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Ou as duas coisas, né? Então, vamos lá, se dinheiro fosse sinônimo de felicidade e de sucesso, as pessoas ricas não se matavam, ok? Então, se liga nisso. Inclua-se nessa lista pessoas de grande reconhecimento social, então, artistas, empresários, industriais, etc, etc. Então, Tamer, o que é uma pessoa bem-sucedida, na sua opinião? Segura a onda. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que atingiu os seus objetivos de vida ou em determinada área da sua vida. Quando a pessoa atinge plenitude em todas as áreas da vida, quando ela atinge sucesso em todas as áreas da vida, ela atingiu plenitude, ela é uma pessoa plena. Agora, há pessoas que atingem sucesso, que são bem-sucedidas apenas em determinada área da vida. Isso é perfeitamente possível e até comum. Então, por exemplo, há pessoas muito bem-sucedidas na área profissional da vida e mal-sucedidas, por exemplo, na área financeira ou na área familiar ou em todas as outras áreas, né? Então, de novo, é muito comum, é muito frequente o sujeito focar em uma área específica da sua vida e desassistir a outras. Então, ele acaba se tornando bem-sucedido ou bem-sucedida nessa área e as outras ficam abandonadas. Por isso que, quando o sujeito começa a estudar conosco, quando o sujeito entra no processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento conosco, a primeira coisa que ele aprende é equilibrar, né? Todas as áreas da vida dele. Então, ele vai entendendo, identificando quais são as áreas, identificando quais são as mais importantes para ele e como ele pode e deve equilibrar isso, ok? Plenitude é, de novo, você atingir completude, né? Você se realizar em todas as áreas da sua vida. Então, isso precisa estar equilibrado. Então, para mim, de novo, uma pessoa... Para uma pessoa ser bem-sucedida, ser considerada uma pessoa bem-sucedida, ela precisa ser plena em todas as áreas da sua vida. E mais do que ser plena, atenção, queridão e queridona, manter a plenitude, ok? Manter o estado de plenitude. É que nem sucesso, né? Fez sucesso, queridão, é mole. Agora, vai manter o sucesso, é o que eu quero ver. Se você não tiver a qualidade, você não mantém. Então, você precisa, da mesma forma, no autoconhecimento. Se você não tem qualidade, você não mantém o estado de plenitude, ok? Então, isso é importante. Então, vamos aos 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas. Vamos lá. Sair da cama às 5 da manhã. Tomar banho numa banheira forrada com pedras de gelo. Nofep. Aliás, você, queridão, que gosta de sair na mão, você está enrolado. Isso aí são os hábitos do sucesso, segundo os cocoutes, ok? É uma brincadeira. Vamos lá. Primeiro lugar. A pessoa bem-sucedida é autorresponsável. Ela assume a responsabilidade pela sua vida. Claro, queridão e queridona, que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, racista, homofóbica, desigual e o cacete a quatro. Mas a pessoa bem-sucedida não se vitimiza. Ela assume a responsabilidade porque ela sabe que se alguém verdadeiramente capaz de fazer algo pela vida dela, é ela mesma. Então, de novo, apesar das circunstâncias, apesar de estarmos num contexto bastante desafiador, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país do terceiro mundo, o Brasil tem problemas sérios, sobretudo num momento como esse de pandemia, porque o Brasil já não funciona em situações normais, bicho, imagina numa situação de exceção como essa. É fudevu de caçar olhê, não tem outro caminho. Mas a pessoa autorresponsável assume para si o comando da sua vida, assume para si a responsabilidade, ela não fica culpando os outros. Então, a pessoa bem-sucedida frente a um problema, frente a um problema entre aspas, eu estou usando esse nome para ficar didático para a galera que está chegando aí. Mas é uma palavra que eu não costumo utilizar. Então, a pessoa bem-sucedida frente a um problema, primeira pergunta que ela se faz, a primeira coisa que ela diz para si própria, o que eu posso fazer para sair dessa? O que eu posso fazer para sair dessa situação e eu contornar essa situação? Essa é a pergunta que o sujeito bem-sucedido se faz, que a pessoa bem-sucedida se faz. Em contrapartida, a pessoa mal-sucedida está sempre responsabilizando alguém. Então, o problema hoje é do Bolsonaro, antigamente era do Lula, do Lula não, do Temer, da Dilma, do Lula, tem sempre um responsável, morou? Ou é o rico, ou esse moço aí, como é que é o prefeito aqui? Marcelo Crivella, porque o problema é que ele é crente, ele é bispo, é da Universal. Enfim, quando o cara não tem ninguém no mundo para responsabilizar, ele responsabiliza o diabo, nem que seja o diabo. Ou Deus está provando, ou o diabo está tentando, mas ele não é absolutamente responsável. Ele não quer assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente assume essa responsabilidade, queridão e queridona, a gente tem que dar contas à nossa consciência. Essa é que é a parada. Você é responsável, então você tem que dar conta à sua consciência. Responsabilizar os outros é mais fácil. Segundo hábito, a pessoa bem-sucedida é grata. Mas não é aquela história de gratidão. Escreveu, não leu, vai chover, gratidão. Não é da boca para fora, queridão, queridão. Falar gratidão até eu falo. Eu só não consigo ser tão fofinho como a galera. Gratidão eu não consigo. Não é a minha praia. Mas eu posso falar gratidão para vocês. Se você ficar agadado ou agadado, eu falo. Não é isso. É gratidão de fato. Dica do Tami. A ingratidão denota o caráter moral e espiritual da pessoa. Por que a pessoa grata é bem-sucedida e ou vice-versa? Por aí você não sabe quem veio primeiro. Você é o ovo ou você é a galinha. Porque focar naquilo que me é bom, queridão e queridona, focar nas coisas pelas quais eu posso ser grato, volta ao meu olhar para as coisas boas da vida. Isso faz de mim uma pessoa mais equilibrada. Isso faz de mim uma pessoa mais resolvida emocionalmente pelo simples fato de que o meu olhar é voltado para as coisas que sobejam, que sobram na minha vida e não as que faltam. Então, porra, eu não tenho dinheiro. Ok. Porra, mas eu tenho, sei lá, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma família. Aí você vai listando, cara, você vai olhando para as coisas pelas quais você pode e deve ser grato e deve ser grata. Isso é uma característica da pessoa, o sujeito que fica reclamando da vida, o sujeito que fica se lamureando, né? Tem gente que reclama até de dinheiro novo que é ruim de contar, bicho. É uma coisa insuportável. Isso é pensar positivo. Tem um careca aí famoso que diz que pensar positivo é inútil. Ele provavelmente não sabe o que é pensar positivo ou ele tem um conceito diferente. Então eu vou redefinir o conceito de pensar positivo. É claro que a minha mãe morreu. Eu não vou dizer, ah, que legal, minha mãe morreu. O que é que é positivo? Ah, minha mãe morreu. Não é isso. Pensar positivo é voltar ou se olhar para a solução ao invés de voltar a olhar para o problema. É muito diferente. Pensar positivo é você olhar para aquilo por qual você pode ser grato na sua vida ao invés de ficar olhando para as merdas da sua vida. Porque desafios todos temos. Inclusive eu, querido, não. Inclusive eu. Todo dia eu tenho que dar uma rebolada, eu tenho que dar uma escapulida daqui para ali para o bicho não me pegar. E eu estou em pé, estou firme. Ok? Então a vida é feita de altos e baixos. A vida é um desafio constante. Porque sem esse desafio que é a vida, a gente não cresce. Eu não acredito no sofrimento como necessidade para a nossa evolução, ok? Eu não acredito nisso. Embora o sofrimento, como qualquer outra experiência humana, funcione para ensinar alguma coisa para a gente se a gente tivesse olhar. Eu não acredito que você precise sofrer para aprender. Mas, mas, há em todas as coisas um aprendizado, inclusive nas coisas que não são legais, no sofrimento, né? Então pensar positivo não é só bom, não, cara. É necessário. É imprescindível. É fundamental. Experimenta pensar negativo. Para pensar negativo, você vai ter que olhar para o negativo. Aí quando você olha para o negativo, você fica feliz ou fica mal? Você fica equilibrado ou desequilibrado emocionalmente? Porra! É uma questão de melequência. Aí o cara vem dizer que pensou positivo no alto da, sei lá, porra, da fama de pensar positivo. Eu vou pensar negativo? Vou olhar para a merda da minha vida? Para as merdas que existem na minha e na sua? Pouco inteligente isso. Então, pessoas mal sucedidas vivem reclamando da vida. Reclamam de tudo. Reclamam das circunstâncias. Reclamam de tudo. Da casa que mora. Daqui a pouco está morando no outro, está reclamando. Muito bem. Uma pessoa, terceira dica, terceiro hábito da pessoa bem sucedida. Ela não se compara às outras pessoas. Ela não se compara com ninguém. Para o bem ou para o mal, queridão e queridona. Você é você. Você é uma criatura com uma história única, com uma visão única, com uma missão única. Você é uma peça única dentro do tabuleiro da vida. Num puzzle, como é que chama aquela merda? Quebra a cabeça. Não quebra a cabeça. Não há peça igual a outra. As peças são diferentes e de igual importância. Então, eu não posso me comparar com aquela peça que é mais bonitinha, porque eu acho que é mais bonitinha. Então, a pessoa bem sucedida não se compara. A referência não está fora. A referência é ela. Sabe, bicho? Então, a busca do cara, do homem e da mulher bem sucedidos, elevar os seus padrões. É buscar diariamente a sua melhor versão. É dar o seu melhor. É encontrar... Enfim, eu vou dando outra dica. O que a pessoa mal sucedida faz? Ela se incomoda com a vida dos outros. Ela pode estar ganhando muito bem, mas ela se incomoda com o quanto o outro está ganhando. Ela não está satisfeita com o quanto ela ganha. Ela quer saber o quanto o outro está ganhando. Então, ela se incomoda com o outro. Ela se incomoda com o fato do outro existir. Então, ela quer o lugar do outro. Ela quer a vida do outro. Ela quer ser o outro. Então, para de viver a sombra dos outros, queridão e queridona. Para com essa porra. Viva a sua história. Viva a sua vida. Viva a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você tem uma história para construir. Enquanto você está olhando a história do outro, você não está construindo a sua. Ou que está desconstruindo a sua. Quarto hábito. Uma pessoa bem sucedida não fala mal das outras pessoas. Por que, Tamer? Porque ela não se compara. Se ela não se compara, ela não julga. De novo, se ela não se compara, a referência é ela. A minha referência de mundo sou eu. Então, eu vou jogar o outro com base na minha referência. Não tem sentido. Dica do Tamer. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos. Mentes pequenas discutem pessoas. Esta dica é anônima. É de um anônimo. Quinto hábito. A pessoa bem sucedida tem um propósito em tudo quanto faz. E este propósito não é o dinheiro. O dinheiro é foco daqueles que sobrevivem. E a maioria... Anota aí. A maioria das pessoas apenas sobrevive. Com mais ou com menos. Mas a imensa maioria de pessoas do mundo é composta de sobreviventes. Sobreviventes. Com uma conta bancária recheada para cinco gerações. Sobrevivente. Tem uma galera aí... Eu já escutei coisa do tipo... Me paga mais que eu agrego mais. Eu nunca escutei de colaborador meu uma coisa dessa. Mas eu estou cansado de escutar de alunos que são empresários. Que tem empresas. Que tem funcionário pra cacete. Chama um funcionário que é novo, cara. Que às vezes você está em período de experiência. Diz que ele... Não, olha só. Você tem potencial. A gente quer investir em você. Aí o cara diz assim... É, tudo bem. Me paga mais que eu faço mais. É a deturpação da lógica. Porque a lógica é... Você ganha pelo valor que você agrega, meu filho. Não é o contrário. Eu não ganho primeiro pra agregar depois. Eu primeiro agrego. Essa é a lógica. Aí o sujeito subverteu a lógica. Então, Tamer. Qual é o propósito da pessoa bem sucedida? Anota aí. Servir os outros. Se você acha que ser bem sucedida é você ser servido. Você está fodido, querido. Por isso que a pessoa bem sucedida não tem má vontade. Ela está sempre disponível para os outros. E o mal sucedido faz as coisas na má vontade. Ele é contratado. Ele está recebendo pra fazer. Faz parte das atribuições dele. E ele fica puto se você pedir ele pra fazer alguma coisa. Se você pedir que ele entregue o que compete a ele entregar. O que está dentro das atribuições daquele sujeito. Ele já não entrega. Ele já fica puto de entregar. Porque ele está preocupado com dinheiro. Ele é um sobrevivente. Ele está na luta pela vida. Ele não entendeu o que a vida... Ele não entendeu o que a vida é mais do que lutar por cabeça de peixe. Ele não entendeu que é preciso mais e que é possível mais da vida que não apenas o dinheiro. Então, cara. Por exemplo, o meu caso. Eu idealizo um treinamento. Vou montar um treinamento. Ok. Vou sentar o rabicó aqui pra montar um treinamento. Eu tenho dois objetivos. Ou eu monto um treinamento pra ganhar dinheiro. Ou eu monto um treinamento pra ajudar as pessoas. Pra trazer um benefício pras pessoas. Dependendo do benefício que eu quero trazer. O treinamento é de um jeito ou é de outro. Óbvio. Então eu vou montar um treinamento com o objetivo de ajudar as pessoas, por exemplo. A serem plenas em todas as áreas da vida. Esse treinamento tem um conteúdo. Tem um formato. Eu vou montar um treinamento pra ajudar as pessoas a desenvolver habilidade de comunicação. É outro treinamento. Um outro formato. Um outro conteúdo. Ou eu faço simplesmente qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Se o propósito é ajudar as pessoas, queridão e queridona, eu serei bem remunerado por isso. Porque se eu não acreditar nisso, cara. Se eu tô... Porra. Se um artista que agrega um valor fudido é bem remunerado pelo que faz, por que eu não vou ser bem remunerado no que eu faço? Porque eu sou artista naquilo que faço. E eu e todo profissional competente no que faz. Aí eu não sei pegar o microfone e cantar pra reunir 3 milhões de pessoas não estar. Mas porra, eu sei dar o meu recado naquilo que me compete fazer. O que eu preciso fazer, claro, é que as pessoas precisam perceber o meu valor, né? Elas precisam perceber valor naquilo que eu faço. E isso é uma competência que cabe a mim, não cabe a elas, né? Cabe a mim mostrar pra elas o valor do meu trabalho. Mas isso é uma outra parada. Se as pessoas virem valor no que você faz, você vai ser remunerado e bem remunerado, porra. Dica do Tamer. Do Tamer não. Citação. Anota aí. A situação de privilégio é servir. Não ser servido. Então, privilégio na vida, cara, tá em servir. Não em ser servido. Esta frase é de Sikiru Salami, o meu babá king, ok? Então, se liga. Sexto hábito de uma pessoa bem-sucedida. Ela utiliza o conhecimento como forma de evolução, como forma de crescimento, como forma do seu crescimento pessoal. Uma pessoa bem-sucedida utiliza tudo pra crescer e avançar na vida. A pessoa bem-sucedida entende que o conhecimento é uma das formas de manifestação do amor. E ela aproveita o conhecimento para evoluir, para crescer, para avançar na vida. E qual é, Tamer, qual é a forma mais eficaz, mais eficiente de se adquirir, de se obter conhecimento? A melhor maneira que eu conheço é através dos livros. Eu não conheço outro. É claro que eu adquiro conhecimento com a experiência dos que foram, claro. É claro que eu adquiro conhecimento no simples fato de observar a vida, claro. Agora, pode até ser que o conhecimento que você busca não esteja na academia. Não estou falando que você tem que fazer faculdade, duas, três, pós-graduação, não é isso, ok? Mas você precisa ser uma pessoa aculturada, porque a cultura vai te dar recurso. Uma pessoa bem-sucedida é autorresponsável, número um. É grata, número dois. Não se compara com os outros, número três. Não fala mal dos outros, número quatro. Número cinco tem um propósito em tudo. E número seis, ela é uma pessoa aculturada. Ela busca a cultura, ela se acultura. Sétimo hábito. Uma pessoa bem-sucedida tem metas para todas as áreas da vida dela. Ela sabe aonde quer chegar. Ela tem uma visão clara de futuro. E, portanto, ela tem metas em todas as áreas da vida dela. Por que, Tamer? Porra, para ela ser realizada, para ela se realizar, para ela ter plenitude em todas as áreas da vida, queridão, queridão. É isso que acontece. Para que a pessoa seja bem-sucedida e ter metas, se liga, ter metas, ajuda a controlar o foco, ajuda a colocar concentração na sua ação, ajuda você a definir a sua estratégia. Então, ter metas é muito importante, ok? Porque ela clareia o seu caminho. Ela clareia o caminho que você vai andar. Então, de novo, em todas as áreas, porque eu preciso, né? Espera-se, ser pleno. Para ser pleno, é pleno em geral, né? Senão não é pleno, senão está faltando. Contra exemplo. Uma pessoa mal... Qual é a filosofia de vida do sujeito mal-sucedido? Deixa a vida me levar. A vida leva a eu. Filosofia de botequim, né? Filosofia que alguém tirou da bunda e resolveu falar isso e o Brasil comprou como filosofia de vida. O Brasil comprou essa ideia como filosofia de vida. Oitavo hábito. Ai, Jesus Cristo. A pessoa bem-sucedida é disciplinada. Significa que ela tem foco. Significa que ela é consistente, que ela é focada e consistente. Por isso que ter metas é indispensável. É condição sine qua non. Porque se eu não tenho meta, eu não sei para onde vou. Se eu não sei para onde vou, eu não tenho foco. Se eu não tenho foco, para que disciplina? Mas não é disciplina de acordar às 5 horas da manhã todo dia. Por que eu estou acordando às 5 horas da manhã? Porque, porra, tem que ter um sentido. Eu conheço uma galera aí que acorda porque faz sentido, né? A vida dela está projetada, o estilo de vida dela está projetado. Ok, porra. E é preciso consistência. Uma pessoa bem-sucedida tem consistência naquilo. Você imagina... Vamos falar de vida profissional. Você imagina um candango que hoje é fotógrafo. Daqui a seis meses ele é cozinheiro. Daqui a um ano ele é cabeleireiro. Aí daqui a um ano ele é motorista de Uber. Que consistência tem uma pessoa dessa? Então você precisa ter consistência. Para ter consistência tem que ter clareza. Para ter clareza tem que ter meta. Nono hábito. Fazer... Atenção. Fazer boas conexões. Eu disse boas conexões. Eu disse conexões de qualidade. Isto inclui, inclusive aumento, como dizem os portugueses, meus irmãos, eu tenho um aluno queridíssimo, meu irmão, que é portuga, Jorge Portuga, não sei se está aí. Então, inclusive aumento, significa você saber com quem vai ou não se relacionar. De novo, eu não estou dizendo que tem gente melhor do que eu, do que eu sou melhor do que o outro, que o outro é melhor do que o outro. Eu estou dizendo que as pessoas são diferentes e eu vou me relacionar com pessoas que têm a ver com o meu estado de consciência, é só isso. Então, a pessoa bem sucedida, ela sabe com quem ela anda. Ela não vai andar com o candango que só vê o lado negro das coisas. Ela pode até amar uma pessoa dessa. Eu amo muito, mas como é que eu vou andar com o cheiro que reclama o tempo todo? Como é que eu vou andar o tempo todo com alguém que vive praguejando? Como é que eu vou andar o tempo todo com alguém que está falando mal do outro? Como é que eu vou andar com uma pessoa? Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que só desagrega? A gente já falou, enfim. O que significa isso, Tamer? Número um, que essa pessoa é apaixonada por gente, ela gosta de gente. Número dois, ela sabe se comunicar. Ela sabe se relacionar bem. Ela domina a técnica, porque tem técnica. Comunicação tem técnica. A comunicação prescinde o relacionamento. Pra que haja relacionamento, tem que haver a comunicação. Se você não sabe se comunicar, ou você tem um relacionamento capenga, ou você não tem relacionamento. Então, a pessoa bem sucedida, ela domina a arte da comunicação. É. Por que isso é importante, Tamer? Por que conectar com as pessoas é importante? Porque a conexão, junto com o amor, está no topo da pirâmide das necessidades emocionais humanas. A conexão está no topo das necessidades emocionais humanas. Há uma pesquisa importante, que já é feita há 80 anos, em Harvard, sobre felicidade e longevidade. As pessoas mais felizes e longevas do mundo são pessoas com boas conexões. E o sujeito mal sucedido, qual é o padrão? Ou ele é antissocial, ou você faz parte do bando. Porque você imagina um sujeito que é antissocial, imagina um sujeito que reclama pra caralho da vida, imagina um sujeito que tem foco no negativo, imagina um sujeito que critica os outros, amaldiçoa os outros. Era eu. Era eu, pode crer. Vocês não imaginam, cara, a diferença é que há entre a besta que eu era e a besta que eu me tornei. Eu ainda sou uma besta, mas sou uma besta melhor. Atenção, a pessoa mal sucedida, ela anda no bando, ela faz parte do bando. É o mindset, os co-coachs gostam desse nome. Décimo hábito da pessoa bem sucedida, ela está aberta ao novo, ela está aberta a novas possibilidades. Ela está aberta às pessoas, quaisquer que sejam. Por que, Tamer? Porque o propósito da pessoa bem sucedida é servir. Ela é um servidor ou uma servidora. A pessoa bem sucedida é um servidor ou uma servidora. Então ela está aberta ao novo, ela está aberta às pessoas, ela está aberta. Por que isso é importante, Tamer? Porque isso te dá flexibilidade mental, queridão, queridão. Quando eu estou aberto ao novo, eu tenho flexibilidade mental. Não há evolução, não há crescimento, não há como você caminhar na vida. Sem ter a flexibilidade mental para contornar as situações, para encontrar uma alternativa melhor, para encontrar um caminho melhor. Por aqui não está dando, eu não vou reclamar desse caminho aqui que não está dando. Por aqui não está dando, beleza. Tem outro, esquece o caminho que não está dando, foca no que dá, caralho. Volta a olhar para cá, é assim que funciona. Mas eu tenho que ter flexibilidade. É porque se eu só olho aqui, bicho, aí eu entro no estado, eu já fico puto, eu já fico desequilibrado emocionalmente, e continuo ferrado. Então eu tenho que olhar para onde tem solução. E isso a gente faz com flexibilidade mental. Qual é o contra-exemplo disso? O que uma pessoa mal-sucedida faz? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Então se fode assim. O toque-toque tem uma parada que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu posso responder as dúvidas em vídeo. Aí, porra, a galera pergunta e eu respondo. Aí tem sempre um sujeito, teve um cara que falou outro dia, eu falei, cara, as pessoas colhem o que plantam, ok? Eu acredito nisso, eu acredito que na lei da física, que toda ação provoca uma reação igual e em sentido contrário. Então se eu faço mal para alguém, isso vai voltar de alguma maneira. Eu não quero nem saber como, mas vai voltar. Aí o cara falou, você tem como provar? Porque tem sempre o do contra, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Para começar, e segundo que eu não tenho que te convencer de nada, é você que precisa se convencer com as suas experiências e com a sua inteligência. Quer dizer, tem sempre alguém que não quer mudar, que está plantado naquele modelo, sabe? Que é um modelo limitante. Você quer lançar luz sobre o candango, o candango não está aberto. Ele não está aberto. Então, não tem o que fazer. Tamer, como é que eu faço para me tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da minha vida? Você precisa reunir esses princípios. E como é que você faz? Do que você precisa para reunir esses princípios? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por que, Tamer? Porque quem não se conhece não consegue porra nenhuma, ok? Se o conhecimento é um dos hábitos, né? Se o sujeito usa o conhecimento para crescer e evoluir, qual é o principal conhecimento que ele vai usar? O dele, porra! De si próprio. Então, primeiro, eu tenho o autoconhecimento, que é o conhecimento de mim mesmo. Depois, eu tenho o autodesenvolvimento, que é o conhecimento das habilidades mentais e, consequentemente, comportamentais para fazer aquilo acontecer, para desenvolver aquelas habilidades. Ah, Tamer, e não pode ser assim só numa área da vida? Queridão, se a pergunta é pode, a resposta sempre é pode. Depois você se fode. Queridão, queridona, claro que não, porque, para você ser pleno, a vida é composta de cinco áreas, que eu não vou citar aqui agora. Se ela fosse para você ser pleno numa só, não tinha um cinco, tinha uma. A sua roda da vida, as áreas da vida são representadas numa coisa que a gente chama de roda da vida. Se você só tem uma parte da roda completa, tua roda está capenga, filho. Teu carro não vai chegar daqui na esquina, a carroça não chega daqui na esquina. Isso significa que, se eu não tenho, se qualquer área da minha vida não está plena, não está completa, eu sou uma pessoa incompleta. Ponto. É simples assim. Então, de novo, se fosse para você só ter plenitude, realização, sucesso na área profissional, você não precisava casar, não precisava ter filho, não precisava ganhar dinheiro, porra nenhuma. Dica do Tamer, todas as pessoas reúnem ou podem vir a reunir. Todas as condições necessárias ao sucesso, à felicidade e à plenitude. Então, nós estamos aprendendo, já aprendemos o que é uma pessoa bem sucedida, o que não é uma pessoa bem sucedida, os dez hábitos da pessoa bem sucedida e dicas de como me tornar uma pessoa bem sucedida. Nesse mundo de hoje, a comparação com o outro é muito comum, especialmente no mundo virtual, né? É, as pessoas vivem uma vida de mentira, né, bicho? Porra, as pessoas vivem um absurdo, que para mim é um absurdo, de viver a sombra das outras. O cara constrói uma carreira à sombra de outro profissional. imagina o que o sujeito não faz na vida pessoal dele. Imagina você olhar para mim, as pessoas que me conhecem, olha para mim e não me veem, vem outra coisa. Vem um outro treinador aí, sei lá. Só falta me botar o nome. Imagina se eu resolvo ficar parecido com o Karnal, porque ele é mais famoso do que eu. Porque famoso eu não sou. Aí fodeu, né? Imagina se eu resolvo virar o Karnal. Eu acredito muito em um destino. Eu também, querido Ana. Embora a gente tenha que ver qual é o conceito de destino, ok? Tem que se ligar nisso aí. conceito é uma merda, né? Porque, enfim, a gente, cada um tem o seu. Independentemente da luta para vencer na vida, a sorte conta muito. Você não acha. Queridona, eu não acho, sabe por quê? Eu não acho nada. Ou eu falo do que sei ou eu falo do que não sei. Número um. Número dois, sorte ou azar, para mim, são crenças. E crença, a gente escolhe. Então, para mim, não existe sorte nesse conceito que a galera coloca. Para mim, existe obstinação, foco, disciplina, força de trabalho, propósito de vida, propósito daquilo que eu faço. E aí, cara, as coisas vão caminhar, concorrer para o meu sucesso, para a minha felicidade, para a minha plenitude, para a minha autorrealização. Então, quando eu digo que eu atingi plenitude em todas as áreas da vida, eu não fiquei com o rabicó sentado esperando, né? Eu fui no movimento. No movimento, no ritmo, mas fui no movimento. Como eu vejo você fazer o seu, né? Eu vejo você no movimento. Embora a gente tenha se visto uma vez pessoalmente, numa palestra que eu fui assistir, você foi lá prestigiar, que eu fiquei muito agradecido, muito agradado e muito gostado. Mas eu vejo o seu movimento, né? Uma pessoa que está caminhando o caminho. Então, quem está caminhando o caminho não é sorte, cara. Cavuca. Ela está cavucando. plenitude, ser bem-sucedido na sua visão se relaciona com a missão. Bem-sucedido é a pessoa que é plena em todas as áreas da vida. O que quer que ela entenda como... Qualquer que seja o conceito que ela tem de sucesso. Então, se o meu conceito de sucesso é ter uma casinha branca com varanda no quintal de mata... Como é que é? Com quintal e uma janela para ver o sol nascer, está tudo certo. Então, é você conquistar essas circunstâncias. Eu sou uma pessoa plena porque eu atingi tudo que eu precisava, né, cara? Tudo que eu desejava, tudo que eu... E a vida foi me dando. Eu nem sabia que precisava daquilo. Até as coisas que eu buscava e que eu não sabia eu encontrei. Então, eu só posso ser grato, cara. Eu não posso... Porra, Deus me livre. Como parar de murmurar? De murmurar, também. Querida Ana, prestar atenção. É um hábito. Eu estou falando sério. Eu era um sujeito que só reclamava. Eu reclamava de tudo. Eu só vi o problema das coisas, do defeito das coisas. Eu sou bastante crítico. Não era não. Eu sou. Então, eu sempre fui muito rigoroso. A minha régua era muito rigorosa, né? E aí, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a prestar atenção porque o cara não reclamo mais, não julgo mais ninguém, não falo mais de ninguém. Eu comecei a prestar atenção e me disciplinei nesse sentido. Levou um tempo e foi rápido a civil, tá? Não demorou, não. Não demorou 30 dias para mudar o padrão. Acredito se você quiser. Não estou dizendo que com 30 dias você vai mudar o seu, né? Mas no meu caso não durou nem 30 dias. E não é porque eu sou melhor do que você, não, tá? E é porque eu queria muito, eu entendi que aquilo era importante, entendeu? Porque aquilo, porra, não tem sentido fazer o que eu faço, pregar o que eu prego e eu ficar julgando os outros na cara. Até porque é pouco inteligente. Me ajuda pouco. Ou ficar murmurando, né? Murmurando, murmurando. Comecei a roupa. Queridona, eu agradeço todos os dias, entre tantas coisas, quando eu me deito para dormir, eu agradeço o simples fato que não é simples, é bastante complexo de ter o que deitar na minha cabeça confortavelmente. Aqui faz um frio do caralho, queridona. Então eu fico imaginando as pessoas que não tem onde deitar a cabeça, não tem com que se agaralhar, não tem. Então o simples fato de eu ter ali onde me deitar, sabe? E onde me acolher, já para mim, se fosse só isso, já estava, estava bom demais. Então começa a voltar o foco para as coisas que são boas na sua vida. Para as coisas que te fazem bem. Pega um caderno, pega um bloco e anota todas as coisas por quais você pode ser grata. Talvez por ter seus pais vivos, eu estou subsupondo, não sei nem se é isso. Por ter um trabalho, por ter como se manter, enfim, não sei. Pelos amigos que tem, irmãs, irmãos, enfim, pela família, não sei. Eu tenho certeza que há muito mais razões para agradecer eu e qualquer pessoa, inclusive você, do que murmurar e reclamar. Outra dica do Tamer, a pobreza é, antes de tudo, um estado de espírito. Repetindo, dica do Tamer, essa é minha por causa que eu fui o mesmo que escrevi por causa que eu fui o mesmo. A pobreza é, antes de tudo, um estado de espírito. Então use e abuse das dicas do Tamer, mas por favor, dê aí os créditos, aquele querido, aquele dona. Porque tem uma rapaziada aí que costuma pegar as minhas frases, botar um template com o rostinho deles e tal. E aí eu fico muito desagradado, porque quando você cita a fonte, você me ajuda a atingir mais pessoas. Eu quero de novo agradecer muitíssimo a você, queridão e queridona, que me apoiam, compartilhando os meus conteúdos e me marcando. Eu saúdo o senhor e agradeço muito a você, porque assim você me ajuda a realizar a minha missão e atingir outros corações e mentes com a minha mensagem, com a minha fala. Desejo muito axé na sua vida, na vida de todos vocês. Então, vamos lá. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Valeu. Grande abraço.